A cesta de Natal está 21% mais cara do que no ano passado. Confira aí a pesquisa feita pela Unital. O grande vilão da cesta neste ano são as nozes. O quilo custa R$ 47,27. No ano passado estava mais de 50% mais barato. Em seguida vem as passas com alta de mais de 22%. O quilo custa em média R$ 26. O preço desses produtos aumentaram por causa da valorização do dólar. O quilo do peru este ano está em torno de R$ 16, alta de 19% em comparação com 2014. Aumentou porque a oferta no mercado interno diminuiu. Como o preço do trigo subiu, o panetone está 17% mais caro. O produto com meio quilo custa R$ 15,65. O tender teve aumento de mais de 13% e é vendido agora em média por R$ 46. A explicação seria o aumento nas exportações de carne suína. Por último vem o Chester, que teve uma tímida variação, apenas 1,88%. A pesquisa foi feita na primeira semana de dezembro em 17 supermercados de Caçapava, São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão. E não é só no supermercado que vale a pesquisa. Muita gente vai diminuir os gastos com os presentes de Natal. Nos primeiros dias em que o comércio está atendendo até a noite, o consumidor quer encontrar preços baixos. As lojas já estenderam o horário de funcionamento esta semana até às 8. Cheguei agora, então facilita mais. Ainda mais não está muito cheio, então dá para você escolher mais, não deixar para a última hora. Colabora com quem fica até mais tarde no trabalho, né? Está lotado, está dando muita gente, está sendo legal. Neste estabelecimento, os enfeites de Natal e os brinquedos estão entre os produtos mais vendidos. Quem não tem muito tempo durante o dia, aproveita a noite para fazer as compras. Desde que começou a funcionar em horário estendido, a loja está assim, cheia. Antes, cerca de mil clientes passavam por dia por aqui. Agora, o estabelecimento recebe mais de duas mil pessoas. Nove horas a loja está cheia, nove e meia a loja está cheia. E isso a cada ano que passa, a partir do dia primeiro já começa a ficar mais cheia a loja. Na semana do Natal, o comércio ficará aberto até às 10 da noite. Já no dia 24, as lojas fecharão às 6 da tarde. Com essa medida, a Associação Comercial e Industrial espera melhorar a expectativa nada animadora para este Natal. Eu acho que nós vamos superar neste dezembro e vamos ter uma venda até positiva. Nada de 2,6 a menos. Talvez aí uns 2,6 a mais. É, mesmo com o orçamento apertado, todo mundo acaba comprando alguma coisinha para os amigos e familiares. Se for no cartão ou até mesmo à vista, você indo de loja em loja pesquisando preço, dá para comprar para todo mundo e um pouquinho para o vizinho. O que vale a intenção, né? Chegamos ao fim. Lembrando que hoje não teremos o Band Cidade 2ª edição, porque a partir das 5 e 15 da tarde, você assiste ao vivo aqui na tela da Band o super jogo da Liga dos Campeões da Europa. Bayern, Leverkusen enfrenta o Barcelona de Neymar e Messi. Jogaço, hein? A gente volta a se encontrar amanhã, tá bem? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho